Deixei só o bigode, meu maior erro foi perguntar se ficou bom. Ah, então quer dizer que você deixou o bigode entrar, né? Pô, é ruim. Seu bigode tá parecendo duas capivaras se beijando. Ô, gente. Que marmota é essa que você fez na sua cara? Ô, Jacu, que trem mais feio? Que trem mais... Ah, não. Tá parecendo uma tartaruga de coqueiro, misericórdia, que horror. A cara do leão se do capa... Ô, gente. Vocês não é crentes, não. Quanto que você cobra pra assustar uma casa de cinco? Com essa feiura sua. Tinha um carreiro, quem me dera aí. Tá igualzinho, seu falecido, vô. A diferença é que ele tinha concurso público. E você não quer saber de nada. Aqui eu acho que você esforçou a barra. Aqui eu não entendi. Aqui você já tá caçando confusão comigo. Esse bigode seu, Gustavo, ficou ridículo. Tá igualzinho, seu madruga. Ah, tá. É mesmo? A única coisa que eu devo é a caderneta do bar do chão. Eu não devo nada. A expectativa é vocês falar que eu tô parecendo com o Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt. Aí vocês vai e fala que eu tô parecendo com o Tiringa.